Fala galerinha, gente boa? Como é que estão? Beleza? Cara, aqui no lago de Larinhas, Ponta Grossa, dá uma volta aqui pra vocês dar uma olhadinha. Ah, é, faz dia que eu não gravo vídeo, daí... Eu vou ver se eu ia dar um rolê e gravar um hoje. Beleza? Ó, caminhada aqui pra vocês verem. Apesar de ser fim de semana, tem que ter uma galerinha passeando aqui, sozinha jogando a bola. Galerinha ali na... Esse carro tá trancado. Galerinha ali na pracinha, na aborte pra ele. Ó, só que da hora, ó, dos criatinhos, maluco. Divertido? A hora que der, eu vim aqui dar um rolê nesse negócio. Pensa no friozinho que tá fazendo agora. Mas tá até que tão, hein? Não é aquele frio que dá pra tremer, mas tá mais ou menos... Llinadinha. Tirando foto ali. Cara, que a galera que vem aqui se diverte pra caramba, que vive lotado, apesar que agora é época de pandemia, né? Mas... Sempre tem um... O povo vem se divertindo, correndo, caminhando. Galera tirando foto, falando selfie. Llinadinha bem louca da cabeça. Vamos ver aqui, como é que ele tá. Que é bom pra correr fim de semana. Eu... A hora que der, eu busco meu sobrinho, trazer ele pra lá na casa dos criatinhos. Ou trazer a minha... Minha sobrinha, faz tempo que eu não vejo ela. Talvez que eu siga trazer ela, dar uma passeada. Nossa, de certo que a gente só deve ficar feliz pra caramba. Caraca, hein? Tem umas quadras de... De... Futebol aqui, bacaninha. Só que... Já meia dúzia de gente, hein? Nem compensa mostrar. Os caras fizeram um pierzinho. Só que tá fechado. Vai dar pra... Vai ter uma... Uma grada aqui de certo pra galera não... Não ir lá na frente. Daí, criançada, não cair. Mas... É um lugar que é... É massa. Caramba, eu andei pra chuchu. Aqui na metade do movimento. Ó, os botões aqui, ó. O cara... Fazendo um... Fazendo um ventinho aqui, ó. Porra, eu devia ter colocado uma... 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 Ficar esperto e ladrão de celular. É, negado. É só um... O prefeito aqui caprichou pra caramba. Colocou umas... Umas luzinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha aqui na... Na preta. Daí, ainda não tem... Não tem iluminação. A galera consegue... Consegue andar. Dá pra correr. Daí, divide a pista, né? Azul... Não entendo bem. Eu acho que o azul é pra... Pra pedestre. E o vermelho é pra ciclista. Acho que deve ser isso. Lá não tá aquele... Aquele trenzinho azul. É um totem. Lá eles conseguem filmar quase tudo aqui. Pegar a imagem aqui do lugar. Nossa, que motoqueira doida. Botovoy trabalhando. É... Lá no totem eles... Eles conseguem pegar a imagem aqui de bastante lugar. Caso aconteça a roupa de um carro. Alguma coisa eles conseguem filmar. É pegar a imagem, né? Lá naquele trem azul lá do outro lado. Não sei se dá pra enxergar. Lá é... Ponta Guarda Municipal. Desse tempo atrás eu peguei e fui subir. Aqui é contramão. Peguei e entrei aqui na contramão. Cheguei e vim aqui na frente de cara com a aventura da Guarda Municipal. É... Sorte. Sorte com o carro que eu passei. Eles me deram passagem e eu continuei embora. Aí... Eu também tava bem certinho, né? Não sei onde é que tava com a cabeça. Eu coloquei umas luzinhas no carro. Uns... Uns estrogos. Daí fica mudando de cor. Daí a hora que eu tava passando aqui. A hora que eu tava passando aqui. Eu tava com os estrogos ligados. Eram umas... Acho que eram umas duas horas da tarde. Daí eles... A hora que eu passei me deram passagem e eu vou embora. Não tava fudido. Imagina eu me pegar com as luzinhas. Com os estrogos. E eliminar caneteado. Daí... Me pegar também com... É... Convergência na contramão. Cara... Convergência não. Por... É... Andar, né? Na contramão. Ia dar um guaju. A graça de Deus correu tudo bem. Passei e fui embora. Mas... Eu falei da Guarda Municipal, tava falando pra vocês. O troço que é... É seguro. Bem ali, ó. Se vocês forem ver. Eles tem a... A viatura deles. É, o vermelho aqui é pra bicicleta. Vou passar por aqui. Daí eu acho que dá pra ver, ó. Eles fazendo a ronda. Daí eles fazem a ronda aqui meio direitinho. Ó, o pessoal anda de horror. Mas mesmo com... Com extensivo. Eu só sei como é que pode. Mesmo com extensivo. Tudo certinho. Ainda tem aquela galera que... Que insiste... Em roubar, né? Sempre tem os... Os carudos. Ó, tava falando pra vocês. O pessoal que vem sempre passear em... Em... Sempre a família que vem. A mulherada vem andar pra... Pra... Manter a forma. Tá ali a mulher com a... Criancinha. E com a amiga. Sempre... Sempre é massa. Aqui acho que é parquinho de criança. Dá uma volta aqui pra... Pra conhecer. O pessoal do guarda municipal fazendo a... A ronda provavelmente alguém tá aprontando, hein. Aí eles saem, fazem a... A ronda deles. E... Aí vão embora. Tudo filmado aí pro tal do Tottenham. Que tava falando até hoje. Bela trabalho aqui nesse... Nesse fase. Também que canegada tem na cabeça. Ó o casalzinho namorando. Que que o pessoal tem na cabeça sai. Devei se divertir. Só encheu. Sei lá o que faz. Eu vou mostrar pra vocês um patinho que tá ali embaixo. Mas não dá pra ver o bichinho. Ali, ó. Coitadinho ali. Nossa. Ir pra pescoço. Pena. Sei lá o que tá... Tá fazendo. Ó os guardas. Já deram a ronda agora. Guardando na mata. Vai embora. E eu fui lá embora. Acho que também vou. Trabalhar amanhã cedo. Passa a manhã. Tem que acordar no nosso pulo cedo. Normal. Pra dar pra perder os documentos. Amanhã. Vai ser uma correria. Acho que vou deixar o carro com ele. Deixar o carro com ele. Daí ele vai. Faz os documentos dele. E eu vou. Trabalhar. E. Pedir pra ele me buscar. De tarde. Nossa. Tô aqui na. Tá o carro. Então é isso aí galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou pra casa. E. Até. Até a próxima. Se você gostou. É. Deixa. Deixa seu like. Deixa um comentário. Qualquer comentário. Que. Que sirva de ânimo. Eu vou procurar aí. Fazendo um vídeo. Vídeozinho melhor. Tentar mudar. Um pouco a qualidade dos vídeos. Mas a princípio. Eu vou fazer uns vlogzinhos. Vou tentar. Trazer uns conteúdos sobre carro. Talvez música. Beleza. Espero que vocês gostem. Que Deus abençoe. A vida de cada um. Tamo junto. Deixa seu like. Fideliza. Se inscreve. E. Vida que segue. Deus abençoe. Obrigado.